Montenegro, o que foi que você queimou aí? É, desculpem, senhoras, mas... Enfim, eu preciso conversar em particular com Rafaela, se vocês me permitem, é claro. Montenegro, não tenho segredo pra elas, você sabe disso. Elas são as alfas, esqueci. Mesmo assim, Rafaela, eu preciso conversar em particular com você. Tudo bem, Rafaela. A Zilda vai lá pra casa comigo e nós ficamos aguardando notícias suas. É, é isso mesmo. O Montenegro sempre teve segredos que não quis revelar na minha frente. Vamos, Rosimeira. Me esperem lá. Sim? Sim. Eu já sei. O Cláudio não morreu nada, mãe. Mesmo porque eu sempre achei que o Herbert era meio imortal. Morreu sim, Rafaela. Morreu. Bem, coisas da vida, não é? O que é que se há de fazer? Pra morrer, basta estar vivo. Montenegro. Para com a literatura. Me diga logo, o que foi isso que você queimou ali? Papéis. Não sei, mas... Que papéis? Rafaela. Rafaela. Eu acho que os seus problemas... terminaram. Terminaram. É. A morte do Herbert, no fundo, é um alívio pra mim. Tá. Mas por falar nisso, você vai ao... Ao velório, ao interno, antes que eu me esqueça... Eu não quero que ninguém aqui em casa saiba que o Cláudio era o Herbert. Velório? Eu não. Não é velório nenhum. Você sabe que eu sempre tive pavor de velório. Que isso, Rafaela? Ele era seu marido? Ah, Montenegro. Não posso ir a dois velórios de uma pessoa só. Mas, Rafaela, o Cláudio não pode ser enterrado assim, sem uma alma por perto. Até a alma dele lá chega. Ah, que isso, Rafaela. Não podemos ser tão frios assim. Montenegro, esse desgraçado vai morrer numa hora dessas antes de me dar os dólares. Ah, não vou. Não vou a enterro nenhum. Não vou, não vou. Você quer que eu vá a enterro? Não vou, não vou, não vou. Sem dólar, não vou ao enterro. Bom, então eu vou sozinho. Montenegro, nem depois do Herbert morto você para de puxar o saco dele, hein, Montenegro? Que isso, Rafaela? Não podemos ser assim. Ele está morto, devemos respeitar. Tá bom. Tá bom, depois eu decido isso. Montenegro, estou esperando. Como é que é? Fala o que você tem que falar. Qual é a graça? Rafaela, quem manda aquele papel, eu recuperei os milhões de dólares que estão na Suíça. Você está brincando comigo, Montenegro? Calma. Calma. Vamos começar do início. Minha cara amiga. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que é isso? Droga, logo agora que a gente estava chegando perto, você tem certeza? Assim que a dona Rafaela saiu daqui, o doutor Montenegro telefonou dizendo que o doutor Cláudio havia tido um infarte durante a noite e pifou. Isso não é chute não, Silvana. Mas por que o doutor Montenegro ia inventar uma bobagem dessas? Ô droga. Ah, eu sei lá, eu sei lá. Cadê o Montenegro? Ele disse que tinha que cuidar de umas coisas aí, velório, enterro, não sei o quê. Droga. O desgraçado não falou nada dos dólares. É, pra mim é que ele não ia dizer, né? E agora, Silvana? Eu é que pergunto, e agora? O Montenegro vai ficar com tudo. Eu duvido, viu, João Antônio? Esse dinheiro todo deve estar em nome do doutor Cláudio Serra.